Nossa, eu nunca tive tanto unboxing aqui no meu canal, né? Pra fazer a thumbnail. Você já deve estar sabendo o que é, mas pra quem não sabe, eu fiz uma entrevista... Você já deve estar sabendo, mas pra quem não sabe, eu dei uma entrevista pra Vivi do canal Gargamel Verde e ela fez uma caricatura minha. E a caricatura chegou aqui. E nós vamos abrir juntos. Vamos ver o que aconteceu, como que ficou. Se ficou ótimo, é excelente, incrível. Então vamos lá. Voltamos aqui, ó. Estou com o meu estilete. Então vamos cortar aqui com cuidado. Eu não quero estragar nada. Meu Deus, plástico boa, né? Com certeza, deve ter vindo em uma outra embalagem, por cima dessa. Mas meu sonho, ele abriu pensando que era algo dele, porque tem uma gráfica. E ele achou que era uma coisa pra gráfica, mas na realidade não era. Era pra mim. Então Vivi, se tivesse alguma outra embalagem, você me desconta. Eu estou aqui, ó, com todo cuidado. Fazendo esse unboxing aqui. E aliás, já me falaram que é a parte que eles mais gostam quando eu coloco rápido. Vamos ver. Na quanto passo foi? Olha só. Rapaz, é mais bonito pessoalmente do que... Olha, eu vou virar aqui pra vocês verem. Vixe, eu vou subir aqui um pouquinho. Agora sim. Deixa eu colocar um pouquinho. Aí, ó. Olha só. Também que nem a um. Ficou bem... Ficou bem parecido. Acho que ficou melhor que eu, hein? Olha aqui. Ficou legal. Olha o reflexo. Olha o reflexo da câmera. Que beleza. Mas ficou muito parecido. Parece que é um... Nossa, eu achei fora de série. Ó, aqui tá escrito o nome dela. Viviane Scarabello. 2016. Vou colocar a fifoca. Foca. E ali, ó. A roupinha do Goku. Cara, ficou muito massa mesmo. Gostei demais. Vamos ver mais o que que veio aqui. Aqui veio só papelão. E veio também um recadinho aqui. Que eu vou tentar colocar. Enquanto eu vou deixar ele assim, ó. Fica mais fácil de vocês verem. Porque o mais importante é isso aí mesmo. A sombra. Essa aqui é a minha mão. Eu vou tentar aqui pegar esse bilhete. Que o bilhete... Até o bilhete veio com plástico bolha. Vamos ver o que que tem aqui. Um papel. Viviane Scarabello. Ateliê de Arte. Vou ler aqui pra vocês. Papel aqui. Eu vou ler agora pra vocês. Vou montar tudo aqui de novo. Ó. Tinha esse papel aqui. Vocês conseguem ver aí. Vou ler aqui pra vocês. É... Viviane Scarabello. Ateliê de Arte. Parabéns. Você acaba de adquirir uma obra de arte original. Cuide dela direitinho. Com certeza vou cuidar. Aí ela diz as dicas e tal. Muito obrigado. E tem assinatura dela, sim. Realmente. Isso aqui, ó. Já vale muito hoje. Mas com certeza daqui a um tempinho vai valer muito mais. Porque a Viviane tem um talento incrível mesmo. Ela falou que vou querer uma. A minha esposa já encomendou uma aqui também. E outra coisa. Eu já encomendei aquele quadrinho do Alex Kidd pra Viviane. Em breve vai ter outro unboxing aqui. E aqui tem... E aqui tem... Aqui a letra dela. Escrito. Ela tá... Muito obrigado pela sua participação no canal Gargamel Verde. A honra é toda minha, Vivi. Eu gostei demais. É... Vivi Biofá. O casal mais bonito do YouTube. Né? Então, fico muito contente aqui fora de série. Que esse quadro aqui fora de série. Essa caricatura aqui que eu tô apaixonado já logo de cara. Então, valeu aí. Obrigado pra quem viu o vídeo até aqui. E até mais. Ah! E não esquece. Vai lá ver a entrevista que eu dei pra Vivi no canal Gargamel Verde. Deve tá por aqui. Deve tá aí. Eu tô falando aqui. Mas, nossa. Muito legal isso aqui. Valeu. Fui. Tchau. Tchau.